Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Ramon. Eu sei que faz tempão que eu não gravo vídeo, desculpa, mas hoje eu quero gravar a música do Marcos Ibellucci, Romântico Anônimo. Eu gosto muito dela e espero que você goste também. E se você gostou, curte e compartilha que ajuda bastante, tá? Obrigado, valeu. Vamos lá. Lembra daquele garoto que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio, um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz que você lindava pó Que escrevia eu te amo, nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vinha assinado no cartão Romântico Anônimo Com a antigo Anônimo Lembra daquele garoto que sentou do seu lado Te ofereceu no recreio, um sanduíche amassado Lembra daquele rapaz Que você lindava pó Que escrevia eu te amo, nas paredes da escola Aquele cara que te deu um guarda-chuva Quando a tempestade te pegou na rua Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vinha assinado no cartão Romântico Anônimo 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 Ouvi você falar de outros amores Eu vi meu mundo então perder as cores Quanto tempo esperei a frase certa Pra te mostrar que eu era Eu era Eu era, eu, 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 eu Eu, 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 eu